A equipe flagrou com exclusividade o salvamento de um bebê de apenas 10 meses. A criança passou mal e, por sorte, a mãe conseguiu encontrar no meio do caminho uma equipe da polícia militar. A imagem é forte. Aflição que parecia não ter fim. Mãe desesperada. A filha de apenas 10 meses está sem nenhuma reação. O tempo é fundamental para salvar a vida da pequena. Pouco mais de um minuto depois do socorro do policial, o alívio. A mãe da bebê pediu ajuda para uma vizinha ao perceber que a filha estava sem reação. Imediatamente foram até uma unidade da polícia militar em Cascavel pedir por socorro. A gente ligou para o telefone 193, mas a moça conseguiu no contato, telefone 192. E o atendimento vai ser feito. Está em contato. O pessoal pediu para ligar para o SAMU. Agradecimento sem fim. O herói dessa história é o Cabo Alifer. 17 anos na polícia militar, foi a primeira vez que passou por uma situação como esta. Graças a Deus, deu tudo certo ali. E agora está sendo atendido pelo SAMU agora. Segundo o médico do SAMU, que atendeu a ocorrência, A reação do policial e a manobra foram fundamentais para salvar a vida da bebê. É uma manobra que é feita para desobstrução de vias aéreas, né? Que é fundamental. Se a vias aéreas não for desobstruída, o paciente realmente pode evoluir para a obra. É mais um dever cumprido e com certeza quem estava ali socorrendo a criança era Deus, né? Criança nesse momento saindo daqui, salva. Bem, bem. Ativa, reativa, super bem. Tchau, tchau.